Hoje acordei Triste pensando na vida Procurando uma saída Uma luz pra o meu viver Coração tá reclamando Saudade me apertando Com vontade de te ver Se não tem mais jeito Me arranque do seu peito E me disse alguém Já ocupou o meu lugar Já não durmo nem ao mesmo tempo Cada vez te amo mais Volta pra mim É assim mesmo O amor nasce nos olhos Vai parar e no coração Chega sem pedir licença E bate que nem É um prédio de Zapan Como se fosse uma explosão Mas é isso É paixão tenho certeza Que nasceu dentro do teu Nós dois somos errado Não me julgue ser do teu Por favor volte pra mim Deixa eu te amar do meu jeito É assim mesmo O amor nasce no sol Vai parar e no coração Chega sem pedir licença E bate que nem É um prédio de Zapan É um prédio de Zapan Como se fosse uma explosão Mas é um prédio de Zapan É um prédio de Zapan É um prédio de Zapan Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Deixa eu te amar do meu jeito Do meu jeito Do meu jeito Do meu jeito Obrigado.